e aqui a gente vai dar um jogo com joguinho um abraço obrigado pelo mal sempre vamos lá gente primeiro a gente vai analisar para gente pegar essa ilha aqui logo cara porque eu pegar essa ilha aqui cara para que a gente tenha visibilidade nesse meio termo aqui a gente vai precisar fazer o ataque nesses caras aqui então a gente vai ter que fazer essa área aqui uma área livre de qualquer tipo de movimentação inimiga tá gente precisa fazer o convô e pegar essa ilha pelo menos fazer o primeiro aeroporto para dar sustentação tá gente sustentação esse aeroporto aqui é que dá para a gente é número 1 o aeroporto número 1 ele libera para gente algumas coisas tá e aqui eu tenho também um supply que não é funcional esse cara que não é funcional mas o aeroporto número 1 ele tá sendo funcional aqui número 3 também tá sendo funcional aqui aqui mais um para o 5 que vai ficar a mesma coisa daqui tá gente 55 olha aqui 55 level tá então a gente precisa fazer um comboio para lá a tropa supply engenharia e fuel né deixa eu ver aqui se você você clicar aqui você vai ver ó o que precisa supply engenharia e foi nós eles são três na verdade né cara tropa porque porque vai deixar os caras lá né né não vai deixar a ilha a mercena dos caras então tropa supply engenharia e fuel então quatro eu vou como é que a gente vai fazer esse supply aqui agora cara ou se na verdade sim esse comboio a gente vai pegar deixa eu ver aqui tá até mostrando o nosso carolina aqui agora eu vou pegar logo o caderno de cara ele o nosso carolina que eu bato esse tipo para gente ficar logo na frente da missão logo na cara tá talvez tá a gente vai pegar deixa eu ver aqui três caras desse que esse cara aqui é para movimentação de cargas em geral tá um dois três beleza depois que a gente pega esse cara aqui velho deixa eu ver deixa eu ver onde é que ele tá aqui já paguei esse cara aqui que é para óleo tá combustível perfeito isso já vai 125 pontos e vamos pegar dois a casa pro potter cara talvez para gente né tem mais ou menos um engage para futuros é talvez pode marra cara deixa eu ver aqui a classe marra é um disparo só né velho né velho 37.500 toneladas e talvez griddle deixa eu ver aqui como é que é você cara ele trabalha muito com torpedos né velho a carga de profundidade aqui 14 14 não gostei tanto da gris não tá aíio o 1600 são destrói a sombras mas curtinho né mas é um tiro de um disparo só verdade são duplos aquino duplos aqui atrás um acho que dois na frente, é um pouco interessante, dois na frente e aqui são dois por causa que é dois antiaérea talvez, carga de profundidade, calibre 5.0, Summers cara, 37 é bem pesado, um pouquinho pesadinho um pouquinho né para a gente fazer essas movimentações, uma caldeira só, vamos dar um namoral para esses caras velho, da classe Summers um namoral para esses caras, deixa eu ver se esse aqui é, demora um pouquinho para a gente, mas vamos ver se esses caras da classe Summers são legais vamos ver, vamos pegar dois desses caras aqui, né, um Summers que a gente sabe que é da classe e um Davis, pronto pronto, a gente vai organizar isso aqui agora, tá, esses Summers aqui velho, vai trocar com o Norte Carolina, tá certo, swap certo, aí vem você, você, você vai trocar com o Norte Carolina, isso, e o Davis por último, 1, 2, 3, até o 7, o Davis por último como é que tiver informação assim cara, ó, é, 1 e 2 são o fator de fogo frontal, tá, e o 7 é o último para dar uma retaguarda, fazer uma retaguarda legal você pode modificar aqui cara, normalmente você pode modificar aqui, 137 para a gente, me dói no coração cara, eu preciso caçar algumas coisas né, com esses caras né, depois eu vou soltar esse comboio aqui né vou soltar esses caras aqui, porque eu não vou precisar ficar com esses 3 caras aqui junto com esse comboio, talvez, talvez eu saiba só Norte Carolina Bora ver como a gente vai fazer, mas depois eu poderia de fogo, bora ver como é que vai, pra onde né cara me dói cara, mas vamos lá, 137 ok, então vai ser chamado como proteção 1 PTR PTR L maiúsculo PTR 1 PTR 1, que é proteção né, o fator de tática, o custo dele cara, vai ser aqui tá, vamos aproximar aqui ó, pressa ele aqui pronto, ESC e a gente vai pegar aqui agora, o tipo 1, o 3 né, vamos colocar aqui ó cargo né cara, e clica aqui ó, vamos pegar, esse aqui vai pegar tropa, certo? aqui tipo 3, o 3, ele vai pro 4 tipo 3, 4 tipo 3, ele vai carregar supply, certinho? e o 5, que na verdade é o de combustível, ele vai só carrega 100 de, a gente tem 200 cara, vai ficar 100 lá, que eu não vou levar pra lugar nenhum cara e esse outro aqui, que é o 6 tipo C3, 6 tipo C3, ele vai carregar né, engenharia, certinho? bom, pronto, fechou aí, um abraço, os caras já vão começar a trabalhar aqui eu vou fazer o seguinte cara, observando aqui esses objetivos, observando os objetivos mostra aqui que a gente precisa ter controle sobre essa área e esses dois caras aqui ó, Moresby e Mione Bay, Moresby e Mione Bay, precisa estar sob nosso controle então, ou a gente manda alguém pra cá, ou a gente continua a fazer essas saídas de, né, dar uma revoada aqui pra ver o que pode estar acontecendo nessa área, ou então mandar o submarino pra ficar só, né, fazendo essa movimentação aqui ó ó, aqui assim, né, pra ver se acha alguma coisa, se tem alguma coisa, é mais ou menos por aí enquanto os outros a gente vai ver como é que, ó, cada função de cada um, tá? inclusive eu vou ter colocado depois que ele chegar aqui, outra função pros nossos caçadores letais outra coisa que é interessante que eu vou fazer, depois que vocês querem sair o comboio tá saindo agora, é soltar dois submarinos, cara agora, hum, será que se eu soltar dois submarinos agora vai ficar legal, velho? eu vou pensar, bora ver, bora ver o que vai acontecer com esse comboio, cara depois a gente vai soltar esses dois submarinos, submarinos, pra gente ver como é que vai ser a função se acontecer alguma coisa, algum tipo de trabalho, a gente traz pra vocês aí isso aqui é pra vocês verem mais ou menos, é, como é que é a movimentação, né, dos disparos agora eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, mas, justamente de Norte Carolina, cara, olha aí que monstro, cara, olha que monstro muito bonito, isso aqui é dos battleships, cara, né dos monstros marinhos, dos monstros de toneladas e umas toneladas que ficaram esquecidos depois do tempo que a gente viu que a guerra, a guerra não se resumiria nessa parte olha aí, cara, os disparos desse monstro, cara não se resumiria só nessa parte mas a intenção foi boa, cara o problema é que, né, não dava certo, né você não segurava um monstro desse de qualquer maneira e olha aí, cara, o que foi que o comboio já viu então, a gente foi escoltado, né, o scout veio aqui e mostrou pra gente o que estava acontecendo mostrou pros caras, aí os caras mandaram o subvarelo essa área aqui, eu mostrei, eu vim com o avião e, sabe, dei um scout aqui eu também vim com o avião antes desse avião aparecer mas os caras deram por fé, né, cara então, o negócio é trabalhar aqui agora pra tentar tirar o mínimo ou o máximo possível dos caras aqui agora você vê que o horário é sempre o mesmo a visibilidade não é favorável pra gente de maneira nenhuma e você trabalhando com o comboio desse, cara, com o comboio desse, você precisa ter se fosse a luz do dia, tranquilo, cara, mas assim, velho pra gente ver o torpedo ah, vai dar merda ah, vai dar, vai dar, vai dar, cara então, deixa eu tô, já tô deixa eu ver aqui não tem, não tem ligar tudo o que a gente precisa é, a gente não tem sonar ok vamos focar no no Summers tá certo? focar no Summers, bora ver o que é que vem pela frente aí eu não consigo ver nada, cara se você não consegue ver, imagine eu vamos ouvir então eu tô catando um por um para tentar ver se a gente consegue identificar o possível torpedo com o lado que ele vem a gente tá tentando parar pra ouvir um pouquinho porque as embarcações eles, eles, eles soltam uma sirene, cara de aproximação de aproximação não dá pra ver nada, cara eu tô tenso aqui, aqui, deixa eu ver aqui, ó pronto menos mal o que é que a gente vai fazer aqui agora menos mal Hummm Summers, cara Summers a mesma coisa, né vou deslocar os meus dois na verdade eu posso deslocar só um, cara hummm 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 Summers, cara é meu lado esquerdo, né então vou fazer o seguinte vamos hummm letra N eu clico pra cá, tá ó se o torpeio tá vindo mais ou menos aqui pra me ver no meu ponto futuro eu vou tentar colocar o máximo aqui olha aí letra N isso é pro Summers vamos ver se a gente consegue pegar esse cara aqui nesse mais ou menos hummm 300 graus, tá o restante que é o Norte Carolina hummm eu posso botar o restante pra uma movimentação em círculo ou Norte Carolina eu posso também botar um pouco pra direita aliás se eu movimentar aqui pra esquerda pra direita todos eu acredito que vão fazer isso bora ver já tá começando a girar olha aí então é natural que os outros também você pode ver aqui ó olha aí eles continuam reto mas depois eles vão começar a girar aqui o torpedo foi interessante eles colocaram não no ponto futuro cara é no ponto futuro dessa daqui não não é desse daqui não é no ponto futuro do Norte Carolina cara do ponto futuro do Norte Carolina letra N já vi tudo já tenta jogar tenta jogar pra cá e aumenta essa velocidade aí Norte Carolina por favor Summers também Summers cara ah letra isso Summers manter essa essa movimentação aqui vou tentar passar entre os torpedos tá certo não sei se a manobra com certeza a manobra arriscada cara mas eu vou ver se eu consigo passar entre os torpedos porque assim já tá em cima de mim cara qualquer manobra errada que eu fizer já foi cara esse aqui vai parar mais ou menos aqui atrás ele o choque dele tá calculado pra mais ou menos aqui pela direção do torpedo vamos lá letra D acho que eu tomei viu cara eu acho que eu tomei vou tentar colocar aqui cara eu acho que eu tomei tomei na cara beleza caixa de máquina ok Zéustria tá aqui Davis nessa posição aqui Davis por favor toda velocidade na escola ali eu não tenho condições de de entrar nessa guerra contra esses caras é difícil cara muito difícil tipo letra N um pouquinho pra cá vou ser letra N um pouquinho pra cá tipo letra N um pouquinho pra cá vou tirar todo mundo já da da visão desses caras e o Davis já tem já sua marcação né cara isso a gente vai tentar trabalhar os Summers aqui e olhando pra trás o que a gente pode ver né ok pelo menos a casa de máquina não foi identificada né cara e nem a parte do torpedo mas tudo bem estamos pegando fogo de noite é interessante que o fogo realmente vai se alastrando olha aí já ta em outro compartimento além dos dois aqui que ta preto cara a pancada foi realmente forte tá? ele não vai afundar aqui os compartimentos aqui de engenharia tudo aqui cara é só na frente então o peso do barco vai inclinar um pouco pra frente mas a gente ta na caçada do cara aqui agora velho aqui ele ta basicamente no local o que que eu vou fazer aqui agora? já to aqui na base e a gente ta na guerra cara na guerra é tenso velho então diminui a velocidade pra 13 mais ou menos isso e vamos caçar ele aqui velho eu vou tirar aqui ó zero deixa ai ta pegando fogo mas ta querendo acabar com esse cara velho vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui torpedo pegando a gente olha ai já pegamos submarino aqui cara ó então Summers letra T subleta logo aqui a nossa esquerda cara ta é vamos pegar aqui o lado vamos virar a esquerda não sei se é bom bordo este bordo um abraço cara desculpa pra quem se to ofendendo alguém aí porque tem gente que né que realmente então vamos vir aqui a esquerda a todo pano e mesmo danificado a gente vai atrás deles cara porque daqui que o Dave chega aqui em cima cara um abraço né que o Dave chega aqui em cima um abraço né tempo de correr então a gente vai tentar girar tudo aqui pegando o ponto aqui ó a nossa cara vai pegar ele mais ou menos aqui ó ele ta a 7 né ta a 279 se eu não me engano indo pra 279 78 agora ta girando um pouco pra a direita a esquerda vai tentar né ponto futuro aqui cara ponto futuro aqui vamos tentar vamos tentar ver pra ver a gente ta se deslocando pra cima a gente fez o nosso Carolina cara ó dá um giro tá a gente fez ele dar um giro tá porque senão o torpedo não sei se ele saltou se ele atirou da frente dele ou do fundo se eu estiver falando errado eu desculpa eu acredito que sim mas tudo bem então a gente não sabe então o nosso Carolina ta dando uma volta você aqui cara ta ó de reduzindo entendeu pra não entrar nesse clima aqui apesar de que ele já desceu de profundidade eu não sei esses submarinos aqui eles só atiram quando eles estão na linha né do mar né na linha navegável tá de baixo eu não sei eu não sei se eles mas a gente ta tirando os caras tudo né olha aí dezesseis que eu vou ter menos seis tá dando uma volta David já ta vindo cima botando ele pra menos dois menos zero c3 aqui ta vindo pra menos zero mais ou menos ta deixando já todo mundo já ok cara né pra não ficar olha aí onde é que a gente ta a gente vai tentar um ponto futuro aqui nesse cara ta gente vamos tentar ta virando um pouco aqui a esquerda aqui agora que a gente já percebeu a a movimentação dele vai tentar um pouco aqui pra ficar em cima dele e aí largar as bombinhas e olha aqui cara ó eu coloquei o Davis cara pra atacar o submarino mas eu vou tirar porque pode correr risco de uma colisão aqui eu vou ter que pegar um pouco mais pra direita tá bom borda de borda não sei acho que não vou nem arriscar enquanto o David vai tentar passar por aqui cara vamos tentar velho ele ta aqui ta um automático e a gente ta no manual a culpa vai ser nossa que a gente colocou aqui ta próximo nós vamos começar a largar nossas nossas bombas de profundidade cara então a 250 eu vou tentar usar aqui mais ou menos no 13 tá no 13 13 é os segundos depois que ele flopa que a gente é jogado que a gente colocou ele pra ser jogado da embarcação quando ele quica na água que desce ele tem 13 segundos até a explosão tá gente então a gente vai diminuir aqui um pouco a velocidade no E olha lá 12 km agora vamos pra vamos pra 12 km pra não chocar aqui de frente com o cara e vamos ficar olhando aqui né no nosso mapa cara o nosso é amarelo ou a embarcação inimiga é a vermelha um pouco pra direita por favor pra não chocar pra não chocar o problema aqui agora cara é a gente largar as cargas de profundidade né e eles explodirem cara danificar o navio aliado cara tem isso aqui agora tem isso momento tenso cara então Davis por favor Davis letra N abre pra cá cara Davis cadê Davis vai pra cá deixa eu ver N ok beleza abre full pra cá cara tá full pra cá vai lá um abraço pra você tá full pra cá porque eu vou largar aqui o doce cara eu vou largar o doce aqui velho eu não posso esperar um pouquinho mais olha como ele tá aqui cara tá bem rente velho passando um pouquinho mais a gente vai largar o doce cara então full pra lá cara cai fora filha da puta ó já passamos prepara a carreira de profundidade nossa cara solta carregou solta carregou solta mais uma carregou solta pause bora ver lá embaixo olha as cargas de profundidade aqui cara ó aqui ó cadê aqui ó tá vendo aqui aqui e tá embaixo submarino então clica no submarino bora ver se vai pegar nele aqui agora ó tem um aqui bem próximo mas não vai ser tão extravagante assim vou esperar a gente passar um pouquinho mais o nosso avivamento aqui em cima pra gente né olha aí nossa cara nossa muito bom cara muito bom isso daqui vai pegar xiii quase que pega tá então vou fazer doze aqui por favor onze não doze perfeito vamos pegar um pouco aqui um pouco pra esquerda aqui tô vendo que ele tá saindo cara Somers sobe isso pega um pouco aqui pra esquerda velho tá isso velho pega um pouco pra esquerda aumenta um pouco a velocidade isso vamos fazer uma curva aqui pega um pouco da velocidade aqui cara isso doze olha ver se a gente vai pegar ele aqui agora acho que a gente vai pegar ele na passada aqui cara David já foi lá pro mato cara praticamente né vamos ver se a gente consegue ver o cara né isso aí o tempo tá passando do vídeo cara a gente queria um filme mais curto mas como é que consegue velho a gente tem que trazer essa né essa essa tem quantas cargas cara 48 de 60 tiragou 5 né olha aí sem target cara sem target onde é que ele tá velho olha aí olha aí realmente a gente vai passar mais um pouquinho pra esquerda que a gente vai passar por cima deles cara bem mais pra esquerda tá full esquerda vamos esperar aqui doze a gente encontrar a movimentação dele cara tá cara e perdemos perdemos a a porcaria de note ele se movimenta muito zigue-zague cara é uma velocidade mínima mas quando você tenta estacionar em cima dele para lançar suas cargas você tem que é um cálculo que você tem que tá ele é submarino você em cima dele um sobre um tá ó encontramos ele aqui é a última tentativa o vídeo tá muito longo cara então eu vou clicar no Davis já tá clicado a letra T ele já aparece aqui a letra V ele vai fazer isso automático tá gente então ele vai liberar as cargas automáticas você tá em cima dele cara o cara faz zigue-zague e você não consegue a profundidade que ele tá a menos um ó ó pensamos que ele foi danificado mas não cara não foi danificado não sim senhor ele está aqui letra T ele depois de muito trabalho que deu para a gente você pode ver que os danos dele foram ele foram realmente nessa parte aqui de trás cara olha aí é realmente fulminante então eu pensei aí a gente finalizou o submarino que queria dar um trabalho para a gente um abraço fui